Então galera, a gente vai tá mostrando aí, tá? O material que a gente vai utilizar nessa pescaria, essa pescaria é chamada jogadinha, tá? É a pescaria que a gente utiliza muito na pedra, tá? Encostão, ok? Então o material que a gente vai utilizar é esse aqui, tá? Então eu quero mostrar pra vocês, a gente vai utilizar um anzol chinu, tá? Pode ser o tamanho da sua preferência aí, mas a gente vai utilizar esse aqui, número 9, tá legal? Uma boia, tá? Com chumbo, pra você possa ter o maior remesso. A gente vai utilizar a linha 040, tá? Pra fazer o chicote. Uma vara, um mulinete, é... 2 mil, 3 mil, tá? Uma mulinete leve. Uma vara 2,40, 3 metros, tá? Pra ele fazer um bom arremesso, tá legal? É isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixe seu like aí, tá? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilha com seus amigos, tá? Se inscreva no canal. Quando se inscrever, ativa o sininho aí das notificações. Para quando a gente colocar um vídeo novo no canal, você ser notificado aí pelo YouTube, tá bom? Então é isso aí, galera. Agora a gente vai fazer o chicote. Então vamos lá. Então galera, olha só. A gente vai fazer... O chicote aqui é muito simples. A gente vai separar aqui um metro, né? Mais ou menos de linha. Vai depender da profundidade onde você vai pescar, tá ok? Porque dependendo lá é 50 centímetros, tá? É... Por isso que você tem que conhecer o lugar onde você vai pescar, ok? Então aqui a gente vai utilizar um metro, tá? Aqui é muito simples. Essa chumbada aqui a gente vai colocar aqui. Mas você pode optar em não colocar ela, tá? Deixar só o... Só o... No azol, tá? Então aqui a gente vai fazer uma bolinha para prender o chumbo, tá? Então... Quem sabe fazer uma bolinha aí, ó... Tá? Dá uma laçada. Depois você dá outra. Passa por dentro. Pode ser até duas só. Tá? Porque a linha é grossa. E vai prender o chumbo, tá ok? E aqui a gente vem... Coloca... Nozol. Aí você dá o nó do... Que você achar melhor aí. Ok? É muito simples esse chicote, tá? A gente tá fazendo aí uma dica mesmo só para... Não deixar o pessoal em dúvida aí. Ok? Fez o nó. Corta o excesso. Então vai ficar assim, tá? Aí o que a gente tem que fazer agora é... Unir a boia aqui. Dá o mesmo nó. Ou o nó da sua preferência aí. Tá? Corta o excesso. Aí vai ficar assim. Aí aqui você coloca a linha principal... Do... Da varro. Ok? Do molinete. Então, se você tá gostando desse vídeo aí... Já deixa o seu like. Compartilha com seus amigos aí. Se inscreva no canal. E... Se surgir alguma dúvida aí... Comente. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.